E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aí por que que queima a resistência do chuveiro aí. Olha a situação que fica. Olha aí. Por que que não esquenta tão fácil? Olha a situação da resistência. Tá vendo? Isso aqui eu moro em Curitiba, aqui na região metropolitana e a água tem muito calcário aqui, muito cal. Aí eu mandei um e-mail pra FAMI informando, ó, tá queimando a resistência e tal, tal. Ele falou que isso aqui é água com excesso de minerais e daí ataca a resistência. Aí não tem o que fazer, entendeu? Aí nesse caso, queima direto. Já troquei vários chuveiros aí, vários modelos, né? Mas todos formam isso aqui, ó. Todos formam isso aqui na... Entendeu? Aí o pessoal vai falar, é cloro. Não, não é cloro não. Isso aqui é outro... Outros minerais, mas não é cloro. Tem um chuveiro que ele tem um filtro que tira o cloro. Sem chance. Você coloca lá... Reduz... Diz que reduzem até 75% o cloro na água, né? Ele forma a mesma coisa. Fica igualzinho. Então... Pra vocês aí que estão com o mesmo problema que eu... Duas opções, né? Não sei aquele chuveiro que tem a resistência blindada. Só que daí, tipo, eu não gosto que o chuveiro é menor que esse aqui, ó. Esse aqui eu já acho pequeno, ó. Gosto daquele prato maior aqui, com mais água. Então todos que é o chuveiro blindado, ele é menor que isso aqui. Ou tem que aí colocar um aquecedor a gás, né? Pra quem tem espaço. Aqui em Curitiba, como é muito frio, o aquecedor a... Solar, eu não sei se é uma boa, hein? Não é? Mas então é isso aí, galera. É... Os minerais na água aí, ó. Olha como é que fica aí. Como é que agride o... O chuveiro. Não é? E não tem o que fazer. Já testei vários modelos de resistência. Né? E daí ele vai passando isso aqui. Ele entra nesses furinhos aqui também, um top. Aí você já viu como é que fica a água, né? Ele já não cai. Perfeito. Então é isso aí, galera. Se vocês estão com esse problema aí... Entendeu? Não tem o que fazer, cara. Tem que... Ou partir pro chuveiro blindado, realmente. Ou... O chuveiro blindado, talvez ele vai durar mais a resistência. Mas isso aqui, ó. Que ele vai formar no copo. Isso aqui é inevitável. Ele vai formar. Não vai ter jeito, ó. Ou partir pra um aquecedor aí. Pra não gastar mais dinheiro com o chuveiro. Né? Eu tenho dois chuveiros aqui em casa. E os dois... Lógico. Tem um que a gente usa menos, né? Daí ele... Tem menos resíduos. Mas é inevitável. Olha a situação. Beleza? Então, galera. Fica a dica aí. Ou vai pra... Pra resistência blindada. Ou tem que pôr no aquecedor. Porque... Olha, milagre, ó. Milagre é outra entidade, né? Fui.